era antes da festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai e tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim estavam tomando a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas filho de Simão Escariotes o propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava levantou-se da mesa tirou o manto pegou uma toalha e amarrou-a na cintura derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha com que estava singido chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor Tu me lavas os pés? respondeu Jesus agora não entendes o que eu estou fazendo mais tarde compreenderás e disse-lhe Pedro tu nunca me lavarás os pés mas Jesus respondeu se eu não te lavar não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor então lava não somente os meus pés mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu quem já se banhou não precisa lavar senão os pés porque já está todo limpo também vós estáis limpos mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar por isso disse nem todos estáis limpos depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos compreendeis o que acabo de fazer vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem e dizeis bem pois eu sou portanto se eu o senhor e mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz palavra da salvação glória a vós senhor então veja meu querido irmão nesta quinta-feira da semana santa nós entramos com mais profundidade no mistério da páscoa de nosso senhor e salvador Jesus Cristo é um momento muito especial é o tríduo pascal é a celebração do mistério central da vida de Jesus nosso senhor e dos mistérios da nossa fé Jesus começa a celebrar na sua páscoa lavando os pés dos seus discípulos lavando-os como ele fez durante toda a sua vida ele amou ele cuidou ele entregou-se ele deu a vida pelos seres humanos por isso na sua consumação final ele não estava fazendo um teatro não mas ele estava celebrando a vida e a vida dele foi cuidar dos seus ele não veio para ser senhor como os senhores deste mundo não mas ele se tornou servidor de toda a humanidade ele não veio apenas para morrer na cruz na cruz ele veio dar a vida e para dar a vida em todos os seus gestos e suas atitudes hoje nós você eu todos nós precisamos olhar para a atitude e para o gesto de Jesus nosso senhor para que nós possamos nos converter nós precisamos disso nós precisamos primeiro nos despir de toda carapuça que carregamos de orgulho gente o orgulho ele nos separa ele nos distancia e ele não é de Deus essa carapuça de soberba de se julgar muitas vezes superior em relação aos outros essa carapuça de vaidades de viver de vaidade de buscar a vaidade de se alimentar da vaidade essa carapuça do egoísmo e do individualismo nós precisamos nos despir de tudo isso para que nós possamos nos revestir da humildade de Jesus que de uma forma muito simples vai e lava os pés o amor ele provém da humildade meu irmão minha irmã e a humildade ela promove o amor de Deus em nós gente como é difícil nos despirmos de tudo isso e nos revestimos dessa humildade de Jesus nosso Senhor porque na situação concreta que você vive e aí às vezes em relação a um irmão teu a um parente teu em que há rusgas pensamentos diferentes divergências se despir de tudo isso e se revestir de humildade e ir até ele até ela e lavar os pés ou seja servir e servir é dar amor servir é sorrir servir é dizer estou aqui é fazer pequena gentileza preparei isso estou trazendo para você mesmo que você não seja bem recebido sem bem recebida as pessoas que tem humildade no coração não se elevam mas se rebaixam para cuidar do outro descem ao nível do outro e cuidam dele o amor autêntico é aquele que se doa é aquele que faz e cuida por isso nós precisamos começar em nossas casas a lavar os pés uns dos outros fazer pequenas gentilezas uns para os outros nós gostamos muito de lavar roupa suja né gente que são aquelas conversas aquelas discussões aquelas coisas mal resolvidas que entram no assunto e um se encrespa de cá e outro de lá como dizia minha querida mãe saudosa mãe mas quando nós temos verdadeiros gestos de amor de humildade que esse evangelho hoje traz para nós e que a liturgia desta quinta-feira no mundo todo vai mostrar muito clara aí nós lavamos a alma e o coração nós tiramos todo o nosso orgulho a nossa prepotência que está em nós porque nós precisamos lavar os pés uns dos outros na igreja na comunidade na sociedade precisamos a sociedade precisa disso precisamos de uma vez por todas dos despidos daquelas atitudes acusatórias que temos né de apontar o dedo para o outro de só ver o erro do outro a falha do outro se você quer se salvar se você quer verdadeiramente se converter é preciso deixar de lado esses conflitos que nós mesmos criamos gente esses combates que nós travamos e que não levam a lugar nenhum a não ser para a perdição não para a salvação as atitudes que nós temos muitas vezes nos colocarmos acima dos outros tudo isso deixar tudo isso conversão é largar isso e seguir o exemplo do mestre Jesus que ali no silêncio na humildade no mais profundo amor lavou os pés Jesus não escolheu quem amar ele amou a todos e essa é a grande lição para nós dos pés de Judas aos pés de Pedro e de todos ele lavou os meus pés os seus pés ele lava porque Jesus não escolheu de quem lavar os pés ele veio para servir a todos ele veio para amar a todos amemos até as pessoas com quem nós temos dificuldades de nos relacionar eu diria principalmente essas as pessoas que nós não queremos bem eu diria principalmente essas comece a orar por elas hoje e se nós queremos seguir Jesus nosso Senhor vamos sair das alturas que nós nos colocamos muitas vezes e vamos descer ao nível do nosso irmão da nossa irmã porque a Páscoa do Senhor começa no chão quando nós estamos dispostos a lavar os pés uns dos outros nós estamos lavando nosso próprio coração amém oremos Senhor Deus e Pai toca em nosso coração e opere em nós essa conversão necessária de lavamos de lavamos os pés uns dos outros nós estamos apresentando aqui todos os nossos filhos e filhas que estão clamando Senhor por graças por bênçãos nós os pedimos Senhor Jesus toca em nosso coração toca Senhor Jesus e faça a verdadeira transformação que nós precisamos Senhor Jesus comece essa cura pela cura do nosso pecado pela cura do nosso orgulho da nossa vaidade comece esse processo de cura Senhor mas curai também Senhor as outras áreas da nossa vida nós os pedimos Senhor Jesus pedimos ao Pai em vosso nome que sejam liberados sobre nós unção de milagres de curas e de libertações e nós pedimos que seja apresentado ao Pai esse pedido que esse filho e essa filha estão fazendo nesse momento peça a você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós glorioso São José rogai por nós salve Rainha Mãe de misericórdia vida e doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas e após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria e valei-nos São José Amém